Olá, meu nome é Diego Lemelho, sou professor de física formado pela UFRJ. Na aula de hoje vamos falar sobre hidrologia. A palavra hidros é água em grego e nos remete a um dos 12 trabalhos de Hércules que foi matar a serpente da água hidra, conhecida como uma serpente que toda vez que cortavam a cabeça, outras duas lanciam em um lugar. Porém, o que está por trás do estudo da hidrologia é o conceito de pressão que nos remete à cozinha e à panela de pressão aquecida pelo fogo. Basicamente, a hidrologia vai estudar os fluidos, sendo eles líquidos, gasosos ou até sólidos, mas no caso, se esses sólidos estiverem em forma granulada. Para pneumáticos como esse, em que se acrescenta líquidos para poder ter alta pressão e baixa pressão, eles são ideais para guindastes ou macacos hidráulicos. Apesar de serem lentos, eles são ótimos para levantar pesos muito grandes. Enquanto que, no caso dos gases, no motor de combustão, por exemplo, o fato deles serem mais rápidos auxilia na rápida mudança de pressão que se quer ter para poder obter giro em uma transmissão de motor. E o estudo de granulados é algo recente e, basicamente, ele tem muito mais a ver com a questão da viscosidade que um fluido pode vir a ter. Uma outra forma de estudar pressão são por suas causas e efeitos. Geralmente, quando se tem esse mapa de clima, se diz que diferenças de pressão causam uma força aos ventos e essa velocidade que esse vento ganha devido a essa força está traçada aqui por essas setas. Sendo, então, no caso, a pressão a causa. E é muito bom se olhar essa fórmula dessa seguinte maneira. Toda vez que você pega a pressão e multiplica pela área, você obtém a força. De outro modo, quando se tem uma força como causadora de pressão, geralmente são quando temos sólidos muito grandes pesando sobre uma certa superfície, como no caso dessa foto em que é costumeiro esse tipo de acidente nas estradas do Brasil. O que se tem aqui, para calcular, é a pressão que esse sólido faz sobre a caçamba do caminhão e ela é feita por, basicamente, a mesma fórmula, só que vista de outro modo. Força sob ar. Ambas essas fórmulas são iguais. A única coisa que muda é a causadora do fenômeno. Ou a quem a gente quer tentar encontrar.